As loucas horas com você, eu vivo a sonhar As loucas horas com você, eu vivo a sonhar Lembro de você, do seu cabelo ao vento Sua silhueta, ao fundo nascer do sol Na nossa canção, nada cansava Já não sei viver, nesse clima de suspense Quando vou te ver, e por quantas horas te quero Fica perfeito contigo, das loucas horas Quero dizer que o sol queima a nossa paz Lembro de você, quando estou longe de casa Ruas unhas surdas, me ando de lá pra cá De lá pra cá e nada de te achar Fico sem dormir, quero sumir, morro de frio Te quero, te quero, fica perfeito contigo Nas bocas, as loucas horas Se o sol queima a nossa paz Nas bocas, as loucas horas com você, eu vivo a sonhar Te quero, te quero, te quero, te quero Te quero, o mundo fica perfeito contigo Nas bocas, as loucas horas com você, eu vivo a sonhar Nas bocas, as loucas horas com você, eu vivo a sonhar Nas bocas, as loucas horas com você, eu vivo a sonhar